Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira, quinta-feira é dia da gente costurar, não é? Então, vamos chegando, chamando as amigas, sentando aí no sofazinho, na poltrona, na cadeira, onde você quiser, né? E eu estou te esperando aqui para a gente fazer uma costurice. Bora lá, gente? Cadê vocês? Bom, boa tarde, já estão chegando algumas turminhas aqui, sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, me chamo Giovana Tauil. Oi, Anne! Me chamo Giovana Tauil e estou aqui para fazer mais uma aulinha nesta quinta-feira. Aqui em Mogi está meio friozinho. E aí, onde você está? Me conta. Me conta se está frio, se está calor, como é que está seu tempinho aí. Hoje está um dia frio, dá aquela preguicinha, não é? Maria, boa tarde para você também. Aline mandando um boa tarde para todo mundo aí, que delícia. Bom, bora lá fazer uma coisinha simples, rápida e fácil, porque eu acho que é isso que vocês querem fazer, não é verdade? Eu acho que eu andei conversando com uma turminha aí, eles falaram que queriam uma coisa rápida, fácil de fazer. Então, a gente vai trazer aqui uma ideia bem fácil, bem rapidinha de fazer. E o que eu fiz com a peça original? Não sei! Não sabe! O que eu fiz? Ah, caramba! Não sei o que eu fiz. É que eu vou fazendo mil coisas aqui no hotel, sabe? Eu vou fazendo, fazendo, fazendo. Estou trabalhando, trabalhando. Oi, Simone! O que está falando aqui? Deixa eu ver. Você é maravilhosa, um astral. Total, não rola costura para mim, mas assisto as aulas, porque fazem bem a alma. Rose, beijo para você, no seu coração, minha linda. Ah, que delícia ouvir e ler isso. O Mato Grosso está frio. Ah, muito frio no Rio de Janeiro. Mas, Maria, vamos combinar com vocês, carioca, qualquer ventinho está com frio, né? Mas aqui está com frio mesmo. Está frio mesmo, de verdade? Eita, aqui na Bahia está um calor lascado. Ah, que delícia, hein, Maria? Eu gosto do frio, para dizer a verdade. Gosto muito desse tempinho. Uma carinha meio nostálgica, sabe? Eu gosto desse friozinho. Sempre dão licença um segundo. Um segundo não dá tempo de nós fazer nada, na verdade, né? Ah, gente, o que eu fiz? Com a carteira? Não sei. Uma está no chão e a do outra não sei. Bom, bora lá fazer. A gente vai fazer uma carteirinha, gente? Muito moleza de fazer, tá? Então, olha, sou de Eunápolis, na Bahia. Bom, ó, gente, adoro os comentários de vocês. Pode deixar mesmo escrito, que depois da aula eu adoro ler todos os comentários. E vocês sabem quem está aqui. Quem está aqui pela primeira vez que nunca me viu, Dantes, né? Partilha aí comigo. Fala, nunca te vi. Nunca vi essa mulher mais magra, porque mais gorda eu não quero não. Porque eu sempre fui, né? Bora lá, gente. Ó, bom. Vamos debruçar os nossos olhinhos pra cá, porque a gente vai falar sobre a nossa peça. Tá legal? Então, bora lá. O que a gente vai precisar pra fazer essa pecinha? Ela é tão moleza, tão moleza, que nós vamos fazer em meia hora. Ó, a gente vai cortar uma vez o tecido principal. Então, eu decidi que eu ia fazer 12 por 20. Se você quiser colocar RG, é preciso fazer isso aqui com 15, tá? Porque o RG, ele precisa de um espaço maior. Esse aqui vai caber a carteira de motorista e vai ficar mais compacto. Então, eu fiz, ó, 12 por 20. Arredondei os cantinhos. Usei um cone e arredondei os cantinhos, tá? É uma circunferência de 5, mas você pode usar qualquer coisinha pra arredondar os cantinhos. Se quiser fazer canto nitrado quadradinho, também pode, sem problema nenhum. Usei uma linguetinha aqui, ó. Isso aqui é um montana. Eu usei uma linguetinha, mas você também pode fazer ela de tecido, que fica bem bonitinho. E coloquei um botãozinho colchete. Já tá prontinho essa linguetinha. Então, a gente vai cortar, ó. Uma vez no tecido principal, uma vez na manta. Tô usando manta resinada Poli 100, de duas resinas, uma gramatura de 100, tá? Mas é manta comum de patchwork. Então, tô usando, ó. Uma vez o tecido, uma vez a manta e uma vez no forro, nas mesmas medidas, tá? Essa aqui é uma coleção que eu não sei o nome, mas é muito fofa, né? É uma coleção de... é um cupcake e eles combinam entre si os tecidinhos. Essa linguetinha aqui eu cortei dois centímetros, dobrei feito o viés e fiz uma costura no centro. Que é pra gente colocar a argola. Existe essa argolinha aqui, ó. Opa! Vocês tão caindo ali. Ó, existe essa argolinha aqui, que é uma argolinha de chaveiro, sabe? Quem faz cartonagem conhece bem. Então, aqui eu posso colocar essa argolinha aqui, ó. E colocar a minha chave, sabe? As minhas chaves, se eu não tiver um gancho. Você também pode colocar um mosquetão, mas eu resolvi não colocar. Por quê? Se você já tiver no seu chaveiro um mosquetão, você pode vir com ele e colocar aqui. Se você não tiver chaveiro com mosquetão, isso aqui faz o papel e ele não faz volume, tá? E eu pensei também que ela pode ser pra colocar teu crachá, quem trabalha em empresa, ou quem... pra quem quer vender isso aqui, dá pra colocar outras coisas penduradinhas. Até pra ser um porta bijuteria, sabe? Um colar, alguma coisa assim. Então, é um multiuso. Eu não vou deixar isso aqui agora, porque ele pode romper a minha agulha, né? Na hora de costurar. E os tecidos? Eu usei pra fazer entretela com cola, tá? Entretela de algodão com cola. Aí passei a ferro, então eu cortei, ó. A medida de 16, peraí que eu vou... Na descrição do vídeo, eu até coloquei lá na descrição, peraí, meninas. Eu acho que eu tenho como escrever, né? Que eu tinha olhado um dia. Ah lá, eu coloquei aí, ó. Uma vez, 12 por 20 no tecido principal. Então, tecido, manto e forro. Duas vezes, 13. Por que 13? Pra poder dar aquela margem da gente errar e caber direitinho, né? Por 16, porque eu vou dobrar no meio e vou ficar com 8. Então, ó. Cortei. 16. Aí fiz, dobrei no meio, costurei e fiquei com 8 de altura. Por quê? Se a nossa carteirinha tem 20, eu preciso ter uma folga aqui, ó. Pra eu poder dar mobilidade e colocar coisas aqui dentro. Então, eu não quis que ele ficasse colado, né? Se eu ponho 2 de 20, ele fica aqui colado. Não era essa a minha ideia. Eu queria que ficasse uma distância maior. E como eu queria usar o chaveirinho, eu também precisava ter um volume aqui pra colocar a chave, tá? Essa foi a minha decisão. Mas como a gente fala, é muito de cada um, né? De você poder olhar e colocar outras coisas, tá bom? E tô usando um cristal transparente. Um cristal transparente não, né? Porque tem estampadinha, né? Mas tô usando um cristal, tá? Esse aqui é um 040, mas pode usar um 030, que também funciona. Também tem aqueles plásticos que são... Eu acho que eles chamam um sarja. Lembrei do meu pai agora, que ele falava... Ah, aquele cristal sárgio carteirinha, meu pai me via falando isso. Que é aquele rugoso, sabe? Aquele que é... Tem lugar que tem também esse aqui. Também pode ser, fica bem legal. Ele é mais fininho, fica bem bacana também. E vai bem na doméstica. E você também pode mudar o tamanho dos seus bolsinhos. Você pode fazer um com oito e meio, com dezessete. Vai ficar com oito e meio, sabe? Um pouquinho maior. Mas fica a teu riteio, tá? Agora vamos colocar aqui, ó. Os olhinhos aqui pra baixo. Então, eu vou colocar, ó. Essa minha peça. E vou colocar esse meu cristal em cima. E vou... O cristal eu cortei com sete, tá? Com sete centímetros. Então, esse aqui eu cortei com oito. Esse com sete, porque eu queria que ele ficasse um pouquinho menor, tá? Mas você pode fazer os dois rentes. Você pode fazer essa diferença aqui, tá? De um ponto pro outro. E o outro eu coloquei do lado de cá, que ele tá um pouquinho maior. Não precisa fazer quilt. É uma peça bem legal. Não precisa fazer quilt, tá? Então, vamos pra máquina, gente. Espero que não tombe de novo aqui, como tava tombando naquela hora. Não tá parando aqui hoje, peraí. Sempre dá dessas, né? Mas a gente não desiste. Tô te avisando, tá bom? Pra parte, meninas, que estão chegando agora. Ó, vou colocar essa minha peça, assim, ó. Na máquina. Então, o que que eu fiz? Ó, fiz, passei a ferro, tá? Vou colocar ela aqui, ó. Porque desse jeito eu consigo olhar... É... Na parte de baixo ela tá bem retinha. E eu consigo olhar as minhas duas laterais aqui, ó. Por isso que eu corto um pouquinho maior. Porque aí eu venho e faço uma costura aqui, sem que eu tire do lugar. Vou vir pra cá. E vou fazer uma costurinha. Tô usando um ponto bem largo. E com bastante paciência. Pronto. Fiz esse aqui. Agora eu vou vir e fazer esse lado. Se você quiser fazer um quilt, pode. Se você quiser usar cola temporária, também pode. Nesse tecido principal. Mas pelo tamanho não há necessidade nenhuma. Ó, já ficou certinha. Depois a gente vai refilar. E eu sempre lembro agora que refilar... Porque as pessoas me perguntavam... Numa outra aula que eu fiz. Ah, o que que é refilar, né? Agora, toda vez que eu falo que eu vou refilar, eu lembro de explicar isso. Pra quem não sabe. Ó, coloquei aqui. Então, eu ponho um pouquinho maior. Não pensa que é perda de material, sabe? Ele vai facilitar. Porque se você corta muito justo, na hora que você faz o pês-ponto, aí você acaba comendo um pedacinho, aí você perde tudo. Em vez de perder só um centímetro. Ó, vou trazer a linguetinha pra cima, mas sem repuxar. Você também pode colocar essa linguetinha posterior, sabe? Aqui dentro do viés que a gente vai colocar. Ó, e agora eu vou vir com ele também e colocar aqui, ó. Vou olhar onde ele tá. Vou virar pra cá. Espera que agora aqui é tenso. Retinho aqui. E... Deixa eu só me certificar de que deu tudo certo. Não deu. Não deu. É, o plástico ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas vai. É, o plástico ele dá um pouquinho mais de trabalho. É, o plástico ele dá um pouquinho mais de trabalho. Será que eu não vou? Aí, agora deu. Agora venho, subo, faço a costura daqui pra cá. E daqui pra cá. E agora, o que que a gente vai fazer? Refilar. O que que é refilar? Cortar aqui. Oi, Janete! Tudo bom, querida? Tem uma blogueira que fala, querida. Não tem? Querida. Acho que ela faz coisa de maquiagem, né? Crede. Querida. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu tentei fazer pra desvirar, sabe? Pra não usar viés. Mas, como eu venho falando pra vocês em outras aulas. Quem é a primeira vez que tá aqui, nunca me viu falando isso. Mas, quem tá aqui sempre sabe que, às vezes, a gente fala do viés, né? Que o viés é super importante a gente aprender a usar e treinar, sabe? Eu tentei fazer sem, mas eu achei que ele não ficou bonito, sabe? Eu achei que ele ficou... Eu até dei pra minha filha que ela ficou super feliz com a carteirinha que eu fiz. E aí, dei pra ela levar na escola com dinheirinho, sabe? Pra fazer comprinha na cantina, assim. E eu dei, ela ficou tão feliz. Ai, mãe, que linda, tal. Mas, assim, funcionalmente, ela não é... Ela ficou tortinha, ela não ficou bonita. E... Porque ela fica muito estruturadinha, sabe? Só que, assim, quando a gente faz o viés, ela vai ficar perfeita. Não fica com volume grande. Ó. Gente. Fechou aqui, ó. E aí, depois a gente vai colocar o botão, na hora que a gente termina. Gente, isso aqui vai ficar muito fofo. Muito fofo mesmo. Ó. Tô usando um viés pronto, tá? É... Vou fazer o viés de dentro pra fora. Deu uma bliscadinha aqui, ó. Vou fazer o viés de dentro pra fora. Vou aproveitar e colocar a minha etiquetinha. Não é essa. Essa. Tem alguma dúvida aí? Alguma perguntinha? Essa é com a... É... Cacoal aí, de Rondônia. Você tá... É... Sara Pereira. Você já... Já teve aqui com nós, não? Já teve? Eu lembro desse endereço aí. Bom, eu vou colocar ela assim. Então, eu quero... Minha etiqueta não tem jeito. Eu tenho que ficar aqui. Bom, já sei. Agora, nós vamos colocar o nosso viés, tá? Vou abri-lo. Tá? E vou começar a fazer o viés um pouco distante. Tô usando um pé de máquina do 075, que é o mesmo que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Na máquina doméstica. Quem tem industrial, pode usar meio, que aí você já vai fazendo os ajustes. O que que é importante aqui? O tecido, o viés pronto, ele já dá a... Ele faz já a curva que você precisa, sabe? O que é muito legal pra quem não tem essa habilidade de fazer o viés. O que é muito legal pra quem não tem essa habilidade de fazer o viés? Opa! Aqui, desce bem. O que é muito legal pra quem não tem essa habilidade de fazer o viés. Segura o viés bem na curva. E aí, você vai fazer com que ele faça a curva. Sabe? Aqui, ó. Tá dando pra ver? A curva aqui, ó. Ele tem que fazer toda a curvinha que a gente precisa. E aí, quem tá vindo pela primeira vez? Nunca me conhecia, nunca me viu. É a primeira vez aqui no Bazar Horizonte. É a primeira vez na nossa live. Ele fala de onde você está assistindo essa aula, né? Ó, gente. Tem um truquezinho aqui, ó. Que é bem legal. A gente pode fazer um tipo de acabamento muito bacana nesse tipo de material, tá? Como é que é? Esse viés, ele normalmente, ele tem... O viés pronto, ele tem 2,50, né? 2,5. 3,50. Então, ele tem 1, 2, 3,5, ó. 3,5. Então, o que que a gente faz? A gente encontra uma parte na outra, ó. Essa parte que eu terminei tá aqui. Que eu comecei tá aqui. E a parte que eu sobreponho. O que que eu vou fazer? Eu vou contar. Da parte que eu sobreponho, eu vou contar 3,5 cm. Que é o mesmo tamanho do meu viés, certo? Não é 3,5 cm o meu viés? Então, beleza. Vem aqui e vou marcar o meu viés com 3,5 cm a mais. Que eu sobreponho. Vou deixar ele bem retinho. E vou colocar aqui, ó. 3,5 cm. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse viés. Nesse lugar que eu sobrepus os 3,5 cm. Cortei. Vou tirar os dois pra fora. E vou sobrepor um com o outro. E fazer uma costura... É... Na diagonal. Vou fazer assim. Por isso que eu não costuro desde o comecinho. E vou vir e vou fazer uma costura aqui, ó. Só vou diminuir um pouquinho o ponto. Nem diminui. Ó. Vamos lá. Eu sobrepus a mesma medida. Então, se o viés for de 4, se você for fazer viés 4, 5, você faz o mesmo princípio. Então, se ele tem 3,5, eu aumento 3,5, passando um sobre o outro 3,5. Faço uma costura diagonal e venho e corto com meio centímetro aqui de margem, né? Pra gente não cortar a linha e nem ficar rente demais. Quando você abrir aqui, ó. Ele vai encaixar certinho no lugar. Ele vai ficar perfeitinho aqui, ó. Ó, ele faz o acabamento bem bacana. Deixa eu só costurar aqui e aí vocês vão ver o que que eu tô falando. Ó. Então, eu não faço aquela emenda dobrada que dá um volume muito maior na minha peça. E agora, eu vou vir e vou... Reba... É... Jogar pra cima, né? É tudo. Ó, joguei todo mundo pra cá e vou vir... E vou fechar o meu viés... De duas maneiras. Ou eu dobro ele no meio. Dobro mais uma vez e faço ele bem justo. Ou eu deixo ele abertinho mesmo. Como eu tô usando... Se eu tivesse usado um pé de meio, daria pra dobrar mais uma vez. Mas aqui com o pé de 0,75... Não precisa dobrar de novo. É só vir tombando que vai dar certinho a costura. Vai dar certinho a costura. Bem... Feito tudo. E vou ficar com ela desse jeito. Bora lá costurar? Então, vou pôr meu pé aqui e vou costurar. Ah, Sandra. Gostou, Sandra, da dica? Você sabe, Sandra, que eu aprendi... Eu tava dando aula num workshop... E... E aí uma mo... E eu tava ensinando de um jeito, né? Aí a moça virou pra mim na aula e falou assim... Ai, professora, eu preciso fazer... Tipo fraldinha? Eu falei... Nossa! O que que é tipo fraldinha? Fui pegar o agulhão porque eu não vivo sem ele. Eu tenho um em cada lugar que eu vou e eu levei os dois pra lá. Só um agulhão. Aí ela falou assim... Posso fazer tipo fraldinha? Aí eu falei... É... Pra ela assim... Eu falei... Só com uma condição que você pode fazer. Ela falou... Qual? Eu falei... Que você me ensine. Porque eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Aí ela falou... Ah, fraldinha de criança. Aí eu falei... Me ensina como é que é. Aí ela me mostrou... E eu falei... Nossa! Que legal! Gostei tanto de aprender. E a partir daí... Eu faço... Desse jeito também. Que ela... Não sei se é... Tipo fraldinha. Porque ela trabalhava com coisas de bebê. E... É... Os acabamentos que ela fazia nas peças dela... Ela usava daquele jeito. E ela falava que chamava fraldinha. Mas... Não chama fraldinha... Não é uma técnica chamada fraldinha. Sabe? É... Mas eu achei muito legal. Adorei aprender. E hoje eu... Eu replico. Então, às vezes a gente aprende, né? Eu tava no workshop dando aula pra ela de outras coisas. E aí a gente aprende alguma coisa que... Nova, né? Eu faço do outro jeito também. Só virando, sabe? Dependendo do que eu... Do que eu vou fazer. Eu já viro. Eu não tenho que fazer cálculo. Não tenho que cortar. Mas quando eu tô com tecido viés... Eu não quero que dê muito volume. Eu acho que esse... Esse jeito de fazer fica bem bonitinho. Eu queria que vocês me falassem... Se vocês preferem... Quem é a primeira vez... Também pode me dar essa sugestão, né? Mas se vocês preferem peças rápidas... Ou peças mais trabalhadas... Peças mais... Mais difíceis, sabe? Maiores... Ou se vocês gostam de peças utilitárias... Pequenininhas... Não necessariamente pequenininhas, né? Mas assim... Utilitários, sabe? Coisinhas... Ah, moedeiro... Porta-óculos... Porta-guardanapo... Enfim... Algo... Porta-lincinho... De... Lincinho... Eu ia falar lincinho de nariz. Mas se vocês sabem do que eu tô falando, né? Tem que ver se vocês sabem... Olha, gente... Acabei... Olha como ficou fofo, sabe? Então... Olha... Muito é do que você tá usando de material, né? Aí a gente vai tombar aqui... Fica muito, muito fofinho... Vou fazer a medida aqui do botão... Vou colocar o botão aqui... Vou fazer a medida do meio... Tô sem uma régua de... De meio... Peraí... Eu acho que ele ficou com 21... Gente... Eu tinha cortado pra refilar... Foi isso, né, dona Maria? Por isso que ele não tá batendo o centro... Porque eu cortei... Medi o centro aqui... E agora não tá batendo o centro aqui... Eu queria que tivesse batido... Eu vou medir aqui no olho mesmo... Peraí... Ó... Vou fazer uma costura... No centro... Pra facilitar a dobra... Só isso... Você pode ignorar esse procedimento... Não fazer... Essa costura... O centro... Ou pode fazer antes... Eu tinha feito antes... Só que... Eu tinha... Eu sempre faço um pouquinho maior pra refilar... E depois foi dando tão... Tava tudo tão redondinho... Que eu acabei esquecendo de refilar... Refilei as laterais... E não refilei... E eu cortei 21... É... Por 13... Refilei as laterais... E não refilei... O 21... E eu falei pra vocês que eu cortei com 20, né... E... Então ficou um pouquinho maior... Aí eu tinha medido... De uma ponta pra outra... Dez... E aí ele não ficou no centro... Se tava com 21... Teria que ter sido... É... Onze, né... Dez e meio... Pra cada lado... E aí esse meio centímetro faz a diferença... Aqui na medida do meio... Ó... Então eu fiz essa medida... Do centro aqui... Eu tinha... Eu já tinha costurado antes, né... Pra quem tinha visto... Aí a argolinha... Vou colocar a argolinha... Ó... Deixo ela bem aqui... Então... Aqui eu avanço um pouquinho mais... Esse aqui eu faço um pouquinho menor... Aqui dá pra você colocar... Argola de chaveiro convencional... Sabe aquela argolinha de chaveiro... É... Convencional... Se você já tiver... Ou usar esse... Esse tipo de argolinha aqui... Eu não tenho ele dourado... Eu só tenho ele nessa cor... Então eu não... Acabo num... O botão... Esse conchete eu só tenho dourado... E aquele eu só tenho no níquel... Enfim... Foi assim mesmo... Que ficou... Essas duas misturas aí... O níquel... Com o dourado... Mas como ele tá fechadinho... E... Chaveiro sempre é... 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 Douradinho, né... É... Níquel, né... Gente, ela ficou muito fofa... Muito fofa... Aí é só marcar o botão, né... A gente deixa isso pra fazer no final... Porque pode ter algum tipo de alteração... É... A gente tem que tá sempre atento... Pro fecho ficar atrás... E a argola ficar pra cima, né... Pra gente, na hora que colocar a chave... Então aqui, ó... Cabe um documento... Que vai ficar a amostra... Aqui cabe... Bom, enfim... Aí o que você vai colocar aqui dentro... Claro que fica a teu critério, né... O que você vai colocar... Mas esse mesmo princípio... A gente pode fazer... Pra colocar absorventes... Sabe... Aqueles mini absorventes... Então por isso que eu tô perguntando... Se vocês quiserem... É... Outras... É... Outras ideias, né... Tiverem outras ideias... Podiam intercalar peças pequenas... E peças grandes... Como bolsas... Se meu palpite contar... Claro que conta, Janete... Sempre conta... É... É... Então era isso que eu queria saber... Se vocês queriam ver uma peça grande... Né... Ou se você... A gente já fez algumas peças grandes aqui... Só que a peça grande... Ela é demorada, né... Nunca dá pra fazer... Rapidinho uma peça, né... E às vezes a live é gostosa... Uma live rápida... Que a gente possa assistir mais vezes... Não é? É isso... Vocês querem que eu vá lá colocar o botão... Ou tá tudo certo? Posso trazer as coisas aqui... Coloco o botão pra vocês em cinco minutos? Vocês querem? Sim ou não? Sim ou não? Se vocês falarem que sim... Vou lá pegar... Os detalhes do botão... Vocês disserem que não... É não... A ideia de intercalar é ótima... A Anne lá... Vou dar um pouquinho de volume... Coloco o botão? Tá bom... Então eu vou lá pegar o balancinho... Eu trago ele aqui... E coloco pra vocês o botão... Ó... Venho... Como é que eu faço? Tá? Eu sujo... Ó... Eu pego esse giz panda... Sujo ele aqui... E dobro ele... Ele já fez a marca... Onde ele vai ficar... Com essa marca aqui, ó... Com o cuidado do agulhão... Eu venho e faço um furo... Toma cuidado com a mão também... Tá, gente? Pra gente não se machucar... Porque aí... Aqui tá... No grau... Pra gente se machucar... Peraí que eu vou pegar... Ele... E levo aí pra vocês... Achei a carteirinha... Vocês já sabem que eu já dei... Muitas aulas sobre... Esse tipo de... Esse tipo de patchwork, né? E eu... Aí eu resolvi não dar ele... Hoje... Não ensinar a fazer... Porque eu já ensinei várias vezes... Aí eu falei... Ai, será que a turma quer ver, né? Esse patchwork de novo... Né? Pode ser que a turma não queira ver... Novamente esse... Esse... Esse crazy, né? Isso que é uma peça muito gostosa de fazer... Muito legal... De fazer... E... Eu particularmente gosto bastante... Aproveita bastante o material também, sabe? Ah, que baile que nós estamos tomando... É assim que funciona... Como dizem as moedas ao vivo da vida... Ao vivo é assim... Ó... Furei aqui... Agora eu vou usar o colchete... O colchete... O colchete... O colchete... Ele é feito por quatro... Quatro peças, sabe? Então você tem... É... Uma... Duas pro macho... E duas pra fêmea... A gente precisa saber que nesse caso... Qual a peça que vai em cima... Que tem acabamento... E a peça que vai embaixo... Que não tem acabamento... Aqui eu vou colocar ele aqui... Prender... Não vou conseguir colocar ele... Agora eu torci pra dar tudo certo, né? Aqui... O colchete ele fica bem firme... Oita que ficou firme mesmo esse... O colchete fica bem firme... Então é um botão bem bom de usar... Ó... E essa carteirinha é minha... Com certeza... Vou usá-la... Usá-la aí... Eu ensinei a fazer... Várias vezes esse crazy... Só que... Eu não gostei... Do viés... Desse viés... Também eu queria que ele tivesse arredondado... Por isso eu acabei mudando a peça... Mas o princípio é o mesmo, ó... Usei... Aqui eu usei um transparente... Ficou a mesma... Mesma ideia... Mesma argolinha... Coloquei o fechamento... Resolvi... Aqui eu coloquei um botão de decoração... Um... Um rebitinho de decoração... No outro eu já resolvi costurar... Que eu acho que ficou melhor, né? Sempre a gente faz melhorias... Quando a gente vai fazendo uma peça... Que a gente faz uma peça pra vocês... Essa peça é original... E aí... Como eu já ensinei várias vezes... É... Oi, Cida! Tudo bom? Como eu já ensinei várias vezes... A fazer esse tipo de crazy... Eu não trouxe ele pra vocês... Mas se vocês quiserem... É... A gente pode fazer um porta-absorvente... Com essa técnica... Vocês me coloquem aqui... Ah, eu quero ver a técnica, tá? Aí a gente pode trazer uma outra peça... Numa outra aula... Com técnica de crazy... Que é uma técnica muito legal... Com aproveitamento de tecidos... Mas aqui, ó... Tá aí, ó... A gente tem duas peças que são... A mesma ideia... O mesmo princípio... Porém, elas ficaram completamente diferentes... Uma da outra... De acordo com os materiais... E os formatos... Então, essa aqui eu fiz canto mitrado... Essa eu fiz arredondado... Essa aqui eu fiz a postura... Aqui eu já rebitei... Deixei um ponto de luz, né? Ficou um pontinho... É um... É um rebite... Como se fosse um pontinho de luz... Costurei... Depois eu rebitei... Elas ficaram diferentes... Aqui eu usei... Um viés... Um... Muito obrigado por estarem aqui... Muito obrigado por assistir essa aula... E até a próxima semana... Se Deus quiser... E ele é adqueta... Beijo... Fui!